E aí pessoal, beleza com vocês? Pessoal, estamos para mais um vídeo aí. Pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer, tá? Respondendo a um inscrito, alguns inscritos aí que ficaram interessados na mudança que eu fiz nessa R8 para atingir os 100 Joules, né? Eu tenho um vídeo aí mostrando vários vídeos, na verdade, mostrando que essa R8 5.5 eu consegui chegar nessa média aí dos 100 Joules usando essa mola aqui que eu comprei, ó. É uma outra mola que eu uso ela de vez em quando, né? Tá vendo? Ela aqui tá cortada, por isso tem duas. Ó, lembrando que essa mola aqui, ó, a minha R8 ela chega aos 100 Joules, tá? 100 até 100 e poucos Joules. Mas, uma coisa que eu descobri, somente com chumbo pesado. Chumbo leve, pessoal, é interessante. Com a mola original ela chega a mesma coisa. Então, com essa mola aqui é interessante. Ela só gostou, tá? Para atingir altas velocidades com chumbo pesado. Se eu usar chumbo leve, é melhor usar a mola original porque vai dar praticamente a mesma coisa. Então, lembrando, quem for fazer essa mudança aqui e de repente você fala assim, eu vou colocar um chumbo leve, vai passar dos 400 metros por segundo. Não passa, tá? Não passa. E fica dentro da média ali dos 375 a 380 metros por segundo com chumbo de uma grama e dez, mais ou menos. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu explicar rapidamente que eu fiquei devendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui é a mola, né? A mola original. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não saltar porque eu ia mostrar como é que faz o calço ou reforço da mola. Vou tirar ela aqui, ó. Vamos tirar com cuidado, ó. Pôr no dedo na frente para ela não saltar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela já saiu, tá? Ó, pessoal, ela fica um pouquinho travadinha aqui porque ela entra bem justa, tá? Aí, saiu. Ela saiu aqui, tá? Mola original, tá? Essa é a mola original. Esse é o pino, tá? Esse pino aqui é o guia da mola, tá? É o guia da mola, ó. E esse aqui é o reforço, ó, que eu tinha me referido. Isso aqui é um parafuso, pessoal, que eu fiz na medida certa, ó. Tá? Para essa carabina aqui, ó. Deixa eu pegar ali o paquímetro e ver a medida desse... Apesar que eu já tinha um outro vídeo que eu tinha falado. A medida desse calço aqui, ó. Para vocês fazerem, ó. Tem, ó lá. Ele tem... Quase 4 milímetros, ó. 3 milímetros e meio aproximadamente aí, ó. Tá? 3 milímetros e meio. Deixa eu dar um foco aqui. Tá ruim para dar foco. Aí. Então ele tem 3 milímetros e meio, tá? E aqui, ó, ele vai ter... 1... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Isso. 10 milímetros, tá? Ele vai ter 10 milímetros, ó lá. Tá vendo? 10... Na verdade, 10 milímetros, 11... 11,5. Na verdade, para ser sincero, 11 milímetros e meio, né? Olha lá, ó. 11 milímetros e meio, tá? E como é que você faz esse... Esse calçozinho aqui, ó. Lembrando que com esse calço, a minha R8 com... Dependendo do chumbo, tá, pessoal? Chega a 90 joules, tá? 90 joules. Então, como é que eu fiz esse... Esse calço aqui, que foi com um parafuso. Como é que se faz ele? Bom, eu fiz assim, ó. Vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Aqui está um parafuso, ó. Eu peguei um parafuso assim. Ó, deixa eu mostrar para vocês que esse parafuso, ó. Ele passa aqui, ó, livremente aqui, ó. Só que ele é muito grande, então vocês vão ter que desgastar muito, tá vendo? Então, o ideal é pegar um parafuso menor. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Acho que eu não tenho outro menor para mostrar a vocês. Esse aqui deve ser um parafuso 12, ó. Vocês têm que pegar um parafuso 11. Um parafuso 11. E vocês têm que comer, desgastar, né? Tanto aqui, ó, arredondar, quanto desgastar aqui, tá? Eu tenho uma esmerilhadeira aqui. Para mim, fica até mais fácil. Agora, para quem não tem, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu faço assim, pessoal. Coloco aqui, ó, o parafuso. Prendo ele até o final, ó. Ó. Prendo ele até o final. Ficou duro agora. Mas, enfim, eu levo ele até o final aqui. Coloco na parafusadeira aqui, ó. Tá? E vou girando, girando. Para quem tem a esmerilhadeira, é mais fácil. Mas, para quem não tem, você pode usar uma lima. Aí, eu uso a lima, ó. E vou desgastando ele, girando com a parafusadeira, né? Ou com a furadeira. E vou desgastando ele aqui. Tá? E lembrando, se você for usar um parafuso menor, Vocês vão ter que fazer um furo com a bloca aqui, ó. Porque aí ele não vai encaixar ali, ó. Tem que fazer um furo com a bloca bem aqui, ó. Esse aqui passou. Tá vendo? Esse aqui passou. Mas, lembrando que esse aqui tem que desgastar muito, ó. É um parafuso mais ou menos da chave 12, ó. 12 ou E13. Então, legal? Creio que ficou explicado aí. É bem fácil de fazer. Basta ter as ferramentas. Legal? Vou colocar de volta aqui para mostrar para vocês, ó. A mola. É chato para colocar, pessoal. Porque se não tomar cuidado, Ela... Eu gosto de colocar com o alicatezinho que eu tenho esse aqui de bico. Ela salta para fora, hein. Ó. Consegui já. Tá vendo? Coloco esse alicatezinho de bico. E vou segurando a mola com os dois dedos, ó. Com os dois dedos assim, ó. Que é para ela não saltar. E nem o pininho também, tá? Então, fica aí. Fiquei devendo esse vídeo aqui. Creio que já ficou meio explicado. Ou totalmente explicado. Como é que se faz esse reforço na mola. Como é que se tira. Lembrando, pessoal, Que para tirar essa... A coronha da... Da R8. Só tem um parafuso aqui embaixo, ó. Muito fácil, tá? Só tem esse parafuso aqui, ó. Tirou esse parafuso, Você tira a coronha facilmente. Legal? Então, valeu. Tamo junto. Aquele abraço.